Eu represento os empresários que pensam grande. Eu represento a geração de negócios sustentáveis. Eu represento a mudança de pensamento. Eu represento as novas ideias. Eu represento a tradição das indústrias da grande Florianópolis. Eu represento a mudança na forma de lidar com o consumidor. Empresário, seja um associado da CIF e faça parte de uma entidade engajada com os negócios e desenvolvimento da nossa cidade. Acesse o site, conheça os benefícios e faça valer a sua voz.